Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lutar toda a tortura, e assim é o caminho Você é toda a criatura, que me gostam de fazer Tu me chamou, foda-se Eu te ensinando, tá gerando comigo Que eu te estravo na sua cara Você vai ficar muito ansioso, eu tô com tudo Disparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Pode o que esse dedo tá querendo comigo Que eu te estravo na sua cara Você vai ficar foda-se, eu tô com tudo Disparo nele, eu só em blue Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Tomara que você entenda, é que o Hugo é muito foda E esse cara não vai me atender As manos, tão andando com a porta Acerto, seu pé, cê vai embora Mancando, mancando, tudo o clube inteiro Acerto, nunca é o dia Nunca é o dia Numa é o dia Numa é o que você parece Tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar fuda, eu tô com tudo Disparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Quanto que esse lado tá querendo comigo Que antes tava na sua cara Cê vai ficar fuda, eu tô com tudo Disparo nele, eu só em luz Só em nome eu faço tanta grana Por isso você se confunde Amor